Sim, família, eu tô no TikTok, um aplicativo, tá vendo aqui, ó, TicBônus, que vai te possibilitar de ganhar muito dinheiro. Só que tem muitas pessoas que estão com esse erro aqui, ó, que não aparece o TicBônus e não aparece o local pra colocar o código. Então fica tranquilo que eu vou mostrar um passo a passo aí que vai aumentar as chances de você conseguir colocar seu código. Por quê, família? Porque tem muita gente que tá travada, que não encontra o lugar correto. Antes de mais nada, pode ser algum bugzinho na sua conta. Então, antes de começar o vídeo, se liga, ó, já vem na parte de início, vem na configuração do celular. Lembrando que esse passo a passo que eu tô passando aqui é exclusivo para celulares Android. Então se você tem iOS, infelizmente não vai funcionar, tá bom, família? Então é o seguinte, vem na parte de apps, de aplicativos aí, pode ser como estiver aí no seu, e a gente vai filtrar o TikTok. Agora, muita atenção, família, muita atenção. Se você gosta de ganhar dinheiro pela internet e sempre ficar atualizado nesse assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por que ativar o sininho? Porque você vai estar por dentro de todo o conteúdo, de todas as estratégias que a gente traz aqui no canal. A gente traz muitas estratégias pra você ganhar dinheiro, mesmo sem conhecer ninguém. Então a gente traz algumas estratégias bacanas e atualizadas. Deixa o like pra gente entender que esse vídeo é um vídeo relevante e trazer novos conteúdos como esse pra você. Seja muito bem-vindo ao Planeta Mágico, fico muito feliz que você está aqui e bora para o vídeo, bora para a estratégia. Então você vem na parte de armazenamento e cuidado aqui, família, muito cuidado. Por que? Eu vejo muita gente errando nisso daqui. As pessoas já vão desesperadas e clicam em limpar dados. Quando você clicar em limpar dados, automaticamente, o que vai acontecer, família? Você vai tirar a sua conta do TikTok do seu dispositivo, beleza? E aí se você não tiver o seu usuário, não tiver a sua senha, você não vai conseguir acessar. Então cuidado, só faça essa etapa de limpar dados se você tiver o seu usuário e sua senha. Se não, não faça. Então você vai vir na parte de limpar cache, você vai limpar o cache do TikTok e aí sim você vai conseguir abrir o seu TikTok. Abrir o TikTok, se no seu TikTok tiver algum bug e não estiver aparecendo essa parte de moedinha, você vai vir aqui na parte inferior do lado direito, eu, clicou nessa parte eu, na parte superior esquerda tem uma moedinha. Você vai clicar nessa moedinha e vai habilitar a função de colocar o código, tá? Muitas pessoas não estão encontrando. A opção fica aqui na parte inferior, o meu não tem porque já foi colocado. Então não esquece, se você quer começar no TikTok e não tem o código ainda, o link está na descrição, já entra nesse link para poder ativar e você começar ganhando, tá bom? Eu vou deixar o link também do TikTok e do TikTok Lite, são aplicativos paralelos. Se você entrar com os dois códigos, você vai ganhar nos dois. Então segue aí, ativa o link e coloca, vai estar mais ou menos aqui. Faz esse passo antes de limpar cache para poder liberar para você o acesso aqui à inserção do código. E valeu família, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Fico muito feliz que você está aqui. E valeu família, tamo junto, abraço, fiquem com Deus e tchau!